Bem-vindo ao Mundo Fofo Desenhos! Se inscreva no canal e deixe seu like! Paz na terra, pede o sino, alegre a cantar, abençoe Deus menino, este nosso lar! Hoje a noite é bela, juntos eu e ela, vamos à capela, felizes a rezar! Ao soar o sino, sino pequenino, vai o Deus menino, nos abençoar! Bate o sino pequenino, sino de Belém, já nasceu Deus menino, para o nosso bem! Paz na terra, pede o sino, alegre a cantar, abençoe Deus menino, este nosso lar! Vamos minha gente, vamos a Belém, vamos ver marinha! Bate o sino, natal, bate o sino, pequenino, sino de Belém, já nasceu Deus menino, para o nosso bem! Paz na terra, pede o sino, alegre a cantar, abençoe Deus menino, este nosso lar! Hoje a noite é bela, juntos eu e ela, vamos à capela, felizes a rezar! Paz na terra, pede o sino, alegre a cantar, abençoe Deus menino, vai o Deus menino, vai o Deus menino, nos abençoar! Paz na terra, pede o sino, alegre a cantar, abençoar! Paz na terra, pede o sino, alegre a cantar, abençoar! Paz na terra, pede o sino, alegre a cantar, abençoar! Paz na terra, pede o sino, alegre a cantar, abençoar! Paz na terra, pede o sino, alegre a cantar, abençoar! Paz na terra, pede o sino, alegre a cantar, abençoar! Paz na terra, pede o sino, alegre a cantar, abençoar! Paz na terra, pede o sino, alegre a cantar, abençoar! Paz na terra, pede o sino, alegre a cantar, abençoar! Para o nosso